Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK Vamos partir para a nossa primeira gameplay de Kinect 8 Plus aqui no canal, mano O jogo atualizou aí, na verdade lançou aí até o dia 19, né Vamos conferir, pelo que eu percebi que o personagem cansa correndo, isso é bacana E tá meio lagado porque ainda não se rejeita as configurações Então vai ficar a gameplay um pouco lagada aí pra vocês, mano Não é que eu não queira trazer um conteúdo bom Infelizmente é porque eu ainda não manjo aqui nas configurações, hein Então temos aqui a nossa primeira arma Eu achei o áudio um pouco bugado ainda pra mim E o ping parece que tá bem alto, mano Tem uma semelhança com o ringue of elizio, o jogo Cara, deve ter alguma opção que ative os 60 FPS Tá meio que rolando como se fosse 30 FPS aqui pra mim, velho Capacete, mochila 2 Olha esse KS aqui Parece um pedaço de madeira carregando ali, velho Boa, rapazinha Que da hora Pessoal, essa gameplay vai ser mais pra desfrutar do jogo, tá Conhecer o jogo aí E assim que a gente ver uma configuração bacana A gente passa a trazer aí pra vocês Pô, tem... Lança míssil, mano Meu bagulho, tio Ô louco, velho Mano, deixa eu fechar essa parada aqui rapidão Quem de vocês aí já baixou, pessoal Comenta aí pra nós Ah, vou levar isso, hein Deixa eu botar essa mira aqui Pô, a red dot naquele pique É nóis O que que é isso aqui? Carregador Não, esse ali não sei o que que é, não Falta 89 players Até agora a gente não matou ninguém Cara, tô doidinho pra pegar um sniper Se a gente pegar um sniper vai ser top Pô, achei da hora esse lance do personagem correr, cara Olha, mano O que que propõe, cara Muito top Gostei disso aqui também Nossa, fecha a porta na minha cara, tio Opa Tira aqui perto, velho O mapa parou de funcionar do nada, velho Será que que é dentro desse prédio, cara? Tudo indica que sim, hein Ah, mano Sobe aí, tio Vamos lá, mano Vamos subir nesse prédio aqui É em cima desse prédio mesmo, mano Vamos lá Ah, tio Vou botar o foda-se pra cima Vamos subir naquele pique Se for pra não morrer, a gente morre Ih, velho Como é que você vai vir em cima desse prédio? A gente tá safe, cara Colete na mão Cara, eu queria mexer na configuração do jogo, mano Mas eu não sei ainda Quanto essas opções será? Não, é? Também não é? Também não é? É essa? Cara, deve ter alguma opção aqui Que ativa Sei lá 60 fps Tá faltando isso, cara Olha o L ali Vamos Ficou cheio de sombra o jogo Agora ficou até mais bonito, mano Olha o airdrop Meio que tá no full agora o jogo, mano Viricutico Silenciador Silenciador, é isso aqui? Silenciador, mano Mochila Opa Ah, mano Para o tanto de tiro que o cara tomou, tio Caraca, tio Tanto de tiro que o cara tomou, malandro Primeiro kill no jogo, hein Vamos lá pegar aquele loot ali Meteu o pé daqui, ué Não custe muito, não, mano Essa trocação não custe muito, não Vamos ver se melhora, sei lá Tive que dar muito tiro P90, eu não quero Não sei o que que é isso, mas vou pegar Isso aqui eu quero Bandagem é bom Por enquanto é só Sk Boa Munição Acho que esse capacete é melhor que o meu, né Não Sei lá Jogar pra cá Jogar pra cá Pra cá Cara, eu tô perdido nesse jogo, mano Pegar esse aqui também, velho Vai que é tipo um Uns recompensas aí, sei lá Panela, ó Tem até panela no jogo, mano Ok, deixa eu configurar esse loot de baixo Se tem mais alguma coisa Nada Então vambora, pessoal Cara, tá Não tô sentindo liso não Esse jogo, viu, velho Pra mim não tá fluindo liso Liso, 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 velho Deve ter alguma configuração Que eu tenha que fazer aí Pra que melhore, velho Ó Ih, tem um vidro aqui Que que é Aí tá desumido, mano Que sabe Vou mexer mais uma vez Na configuração Tem cara aqui, mano Cadê o cara, tio? Passou aqui Tá desumido, passou aqui Achei, demorou mais, achei Essa arma aqui Pode ser que seja boa, vamos pegar K2 Esse carregador parece que é melhor que esse, não sei se é Achei 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 Vamos ver se vai lá, mano Matei o cara A bazuca, mano Você é louco, velho Que legal, mano Que legal Que que é isso aqui, velho Que que eu chamei aí, mano É mais ou menos ali sim os tiros, mano Caraca, velho Que bazuca da for essa, tio Agora eu preciso de outra arma, né, mano Já que eu usei a minha Ah, vou pegar a Scar, mano Scar também é boa, né Não é ruim não Filho papai que tá gravando Fica quietinho aí, fica papai Pronto, mano Eu vou usar o biricutico aqui Caraca, mano O jogo é da hora, filho Isso é louco Só que eu não gostei ainda do gráfico Preciso melhorar essa configuração, cara Ainda não tá bacana Do jeito que eu gostaria que estivesse, cara Eu vou tentar chegar lá perto, mano Da onde tá aquele loot do cara Eu esqueci desse lance de correr, mano Correr câncer, né, velho Esse lance de L aqui, velho Chamar o L, será que é top? As partes dentro disso aqui deve demorar, hein, mano Que até agora não foi Agora que fechou a safe Bazucada God, mano Bazucada God, mano Isso é louco, filho Agora eu não sei onde foi, mano Ali Que barulho foi esse Não sei o que foi Vamos contar com tudo ou nada, hein Quero isso aqui Não sei se esse tiro foi em mim, mano Vou continuar aqui Cara, eu não vou achar um 4x, mano Então eu vou nessa Queria achar um 4x pra Pra ficar melhor, né, mano A safe é pra lá, velho Isso aqui Opa Bora, 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 bora Isso aqui, ali Aqui, lá Pra mim tá pra cá Vamos ver se é aqui mesmo Não, mano Não é aqui não, tio Vamos pra cá um pouquinho Olha lá, mano Malandrão Vamos esperar um pouquinho, mano Se ele pôr a cara Eu faço alguma coisa Tô perto da safe mesmo A não ser que eu morra aqui, velho Nossa, mano Já tem 15 minutos Nossa, velho A partir dessa porra Vai demorar demais, velho Ele tirou lá na safe Não, não é na safe, não Olha lá, mano Nossa VK God, fi E o cara ia no corpo, mano Só não foi porque eu atirei, velho E eu acertei Só que eu vou descer lá Vou catar esse cara Vou deixar ele pra depois, não Só bora, mano Se você tá gostando Deixa o dedão no like aí, pessoal Só descansar o meu pulmão O cara nessa hora Deve estar recuperando vida Recupera meus A gente recupera o pulmão E vai pra treta, mano Quem conhece o VK aqui A gente não deixa pra depois, não A gente tenta dar o nosso melhor Cara, tem um escudo, mané Morri, mano Morri Que delícia, mano Pessoal Eu preciso, mano Ah, mas Configuração aqui, velho O jogo tem um recoil Absurdo Não é um recoil que você puxa E vai, mano Você puxa pra baixo Assim o bagulho não vai Pra mim tá meio lagado ainda Então é algo que eu vou tentar melhorar aí Nas próximas gameplays Então se você gostou Da nossa primeira gameplay De Kinais 8 Plus Deixa seu dedo no like Deixa seu gostei Que, mano Se a gente bater no mínimo No mínimo 600 likes Eu venho com outra gameplay Beleza? Que é o VKzão Aquele abraço Até o vídeo